Com uma enxada na mão, Dona Cailani tenta retirar a lama que ficou dentro de casa após a chuva que caiu no fim de semana. Acabou com tudo, 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 tudo. Aqui já foi cinco molhadores, aqui ninguém fica. O único que ficou aqui foi eu. E já estou com vontade de abandonar e quebrar tudo, porque aqui um sofrimento. A casa toda é laminhada desse jeito. Todo, não presta pra nada. Se ficar, a gente morre. Dona Márcia nos conta que ficou desesperada ao tentar salvar o filho pequeno no momento em que a água invadia sua residência. Ele estava na cama, aí quando eu levantei ele, que a água já estava tomando a cama, eu peguei ele, botei nos braços, ele chorando por causa da água. Aí eu perdi cômoda, geladeira, armário, guarda-roupa, colchão. O dono desta casa, que foi construída em cima de um barranco, teme que a estrutura venha abaixo com as próximas chuvas. Com certeza, porque a cada chuva que se passa, a intensidade da natureza é maior, né? Então a gente só tem a temer, porque não tem nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de galeria para escoar essa água, porque você está vendo aqui, essa rua fica entre praticamente dois molhos. Neste trecho, o calçamento que, segundo os moradores, foi construído há oito meses, cedeu com a força das águas. A primeira chuva já dá para você perceber o dano que foi causado, né? Imagina só o tanto de chuva que ainda tem para acontecer e a preocupação dos moradores que moram próximo dessa área, né? Nós estamos na rua Senhor do Bonfim, também na Vila Irmanduce, e por aqui a situação é ainda pior. Todas as casas ficaram alagadas no momento da chuva. Observem que não há calçamento, nem tampouco por onde a água escoar. Alguns moradores já planejam deixar o local. Só quer sair, né? Ficar aqui não. Enquanto o inverno passa, né? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.